A BAM BLADE A BAM BLADE Pra começar, temos que girar Qual que vai ganhar? Vamos apostar Vamos lá, tá no sangue Nossa gang vai com tudo pra vencer É BAM BLADE BAM BLADE É BAM BLADE É BAM BLADE BAM BLADE Convite para lutar Ray, o problema é esse né? Eu ganhei duas vezes o campeonato mundial E agora é a sua vez Mas não vamos nos enganar A verdadeira razão de você fugir é porque Tem inveja de mim e sempre teve Tá, isso Mas não se esqueça, vamos ser sempre amigos Haja o que houver Desculpe É que não é assim tão simples Tyson Algumas coisas são ainda mais importantes Do que a amizade Ray, aí Max Qual é a gente? Pera aí Qual é a gente? Pera aí Eu não acredito que vocês vão largar A melhor equipe da ANB Qual é a gente? Não me deixem Pensem bem, vamos tentar de novo Não Ô Tyson, você tá aí? Qual é cara? Para com isso O que que tá acontecendo? Acorda Não! Me solta, vai embora Ah Ah, que sonho Você quase passou da hora, cara Passei Hã? Mas são seis da manhã Daí Ti, que ideia maluca é essa, cara? Já levantei a horas Como pode dormir num dia como hoje, hein? Anda, vamos nessa Sai da cama pra gente começar com isso logo Pera aí Eu não vou a lugar algum até você me dizer O que que está acontecendo agora Tyson, tá na hora da nossa luta Hora de quê? Eu tenho que te derrotar se eu quiser ser um grande campeão Aí, quantas vezes eu tenho que te dizer que eu tô muito acima de você, hein? Então eu quero ver você provar Já provei Você não lembra? Eu acabei com você em segundos E eu nem suei Foi moleza Ótimo, então vai me dar a revanche Sem chance Me larga Eu quero revanche Sai de cima de mim Eu quero revanche Isso não vai acontecer Eu quero revanche Vocês estão atrapalhando meu ritmo aí Aí, vovô Manda o Daí Ti embora, por favor Por que ele faria isso? Ele gosta mais de mim Ele não é o seu avô, então para de chamá-lo assim Ele disse que eu posso Sério? Ele disse isso? Mas quando? Ontem à noite Ele devia estar falando dormindo Oi, gente O Daí Ti e eu estávamos brincando E aí, Kenny, o que você e Hillary querem afinal? Bom, a gente vai à escola pública se refrescar um pouco na piscina Vocês podiam ir com a gente Parece que você precisa esfriar a cabeça Ah, é? Podemos fazer a revanche lá! O que acha do Daí Ti, hein? Ele não é demais? Passou a semana inteira aqui Olha aqui, esquece a revanche aí e você pode ir Falou? Tá bom, gente Lembrem do primeiro passo em segurança na piscina Ver se alguém está usando o mesmo maiô que eu Ninguém merece bancar um par de jarros Positivo Reivanche! 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 Admita, uma piscina é como uma cuia de Beyblade Só que cheia de água Me deixe em paz! Quer deixar de ser mandão? Você é novo aqui, não é? Deixa eu explicar pra você Não é muito educado lutar Beyblade numa escola pública É mesmo, boca de motor? Retire isso! Já! Na minha terra não tem Bey Stadions Então temos que nos virar, é... Com oásis verde inflável no meio de um incrível obstáculo aquático Ah, isso serve! Agora vou jogar minha Beyblade ali Como você vai fazer isso? Você vai ver Let it rip! Wow! Ah, na mosca! Puxa! Que disparo! É... Quase nem se molhou Tá bom campeão, é a sua vez Vai Tyson, tá esperando o que? Se você é tão bom quanto fala Então não vai ter problema pra fazer esse disparo Boa tentativa Mas eu não vou cair nessa pra te dar uma revanche Hum... Que legal! A galera me adora Por que eu ia dividir a atenção? Aí, você se acha demais? Então tá bom, eu topo! Hehehehe Outro arremesso perfeito, e por isso eu sou o campeão mundial Foi um golpe de sorte Eu quis fazer isso Ah, cala a boca Já chega vocês dois Eu vou dizer as normas da piscina mais uma vez Já que está na cara que vocês não conhecem Número 1, nada de brigas Número 2, nada de gritos Número 3, Beyblades são proibidas E número 4, nada de bocejos Não acredito que fomos expulsos Isso é vergonhoso O que foi agora? Isso não vai acontecer, então pode desistir Eu não aceito não como resposta Não vou embora sem a minha revanche Então acho que você vai me seguir pra sempre Aposto que ia adorar Não ia não Não adianta Então por que o Tyson não dá logo ao fé dele o que ele quer? Bom, na verdade tenho algumas teorias O Daichi mostrou grande habilidade quando lançou a Beyblade dele sobre a água e ela ficou girando na superfície instável Ele fez isso parecer tão fácil porque ele desenvolveu essa feriça ao ar livre, sem o luxo de uma cuia adequada de campeonato Ele tem mais liberdade de movimento e consegue manter o controle até no terreno natural mais áspero Então, dentro do Main Stadium o Tyson com certeza é o cara Mas ao ar livre, onde o imprevisto da natureza tem um papel importante, a vantagem é do Daichi Acaba com ele, Dragostrata! Eu acho que é por isso que o Tyson prefere esperar um torneio oficial antes de aceitar o desafio do Daichi Puxa, boa resposta Mas é óbvio Olha, se eles parassem de discutir um pouco sobre as diferenças deles, talvez percebessem o quanto tem em comum Mas eu não vejo isso acontecendo tão cedo As rodadas classificatórias estão chegando Até lá eu tenho que lutar com o Tyson, haja o que houver Tenho que testá-lo para observar o talento dele E chegamos a isso Acho que vale uma reunião em particular Acho que vale uma reunião em particular Vovô, cheguei! Hã? Aquilo não estava ali quando eu saí Tá endereçado a mim Mas o que que é isso? Deve ser um convite para uma festa de aniversário Me dá, deixa eu ver Ih, peraí, me devolve agora Ai, porque você foi convidado e eu não fui, hein? Anda, me devolve! Se você quer, vai ter que me pegar Já chega Peguei Me devolve Seu pirralho Peraí, pra onde aquilo foi? Hã? Tem que estar aqui Em algum lugar É tudo culpa sua Já chega! Você só causa problemas E me torna paciência pra uma revanche Por quê? Eu mereço ser o número um Eu queria muito formar uma equipe com você Mas e se eu não conseguir? Eu prefiro competir com você na equipe da minha terra Do que não ir ao campeonato Eu gosto tanto de Beyblade Que prefiro fazer esse sacrifício se for preciso, cara Eu... Eu não tô a fim de ver as lutas do lado de fora Eu sei que parece que estamos te largando Mas não é isso Só queremos fazer o melhor que pudermos Por favor, vê se entende Quando nos encontrarmos novamente Será pra lutar um com o outro Olá, tem alguém em casa? Tyson Aí, se liga, cara Vem comigo Ih, peraí, o que você tá fazendo? Te dando o que você queria Tá na hora da revanche Hã? É, que incrível Mas por que mudou de ideia, hein? Eu sou o campeão E isso quer dizer Que eu tenho a responsabilidade De defender o meu título Contra quem me desafiar, sacou? Até que enfim Finalmente me entendeu Vamos lá Quando quiser, campeão É isso aí, Tyson Eu sabia que finalmente ia entender É isso aí, Tyson Caro Tyson Por favor, aceite o meu convite Para uma luta de um pra um Hoje à noite No Parque da Floresta Às oito em ponto Atenciosamente Jim Vendaval P.S. Vá sozinho O vento ficou mais forte E a chuva logo virá O tipo de noite que eu gosto Mas olha só o que temos aqui Olha se não é um rei Na verdade eu esperava outra pessoa Eu achei o seu convite No quintal do Tyson Ele estava ocupado Então eu resolvi vir No lugar dele Devolva isso pra mim Imediatamente Vai pegar O Tyson não está aqui Lute comigo E por que eu lutaria? Se não pode me derrotar Então não merece nem a atenção do Tyson Você tem que provar que é bom Antes de desafiar o campeão Entendo E você faz todas as lutas do Tyson por ele? Nós vamos conversar a noite toda Ou podemos começar logo a festa? Devo admitir que você despertou o meu interesse Aceito o desafio É não Não É não É não Quero saber Todas as equipes estão prontas para lutar Vão corrar sem busca da vitória custe o que custa Favam os guerreiros, é a hora da verdade Só não garra a união e muita força de vontade Let it rip! Vai, Drigger! Oh, essa foi feia Eu não esperava que o time tivesse uma Beyblade tão poderosa Boa tentativa Só estou começando Drigger, dá a volta! Devagar Perder, perder, não vai acontecer Posso fazer isso a noite toda Devo admitir que o Ray sabe o que está fazendo É difícil ver tal equilíbrio de força, velocidade e defesa Mas ele espera que o meu ataque seja de força bruta E está montando a defesa pra isso Então talvez seja a hora de sacudir um pouco as coisas O que me diz, Ray? Vai desistir? Sem chance Ótimo, eu ficaria decepcionado se você dissesse sim Está sendo uma distração decente até agora Presta atenção, Ray, porque as coisas vão ficar mais interessantes Trigger metal, ataque onda colossal Agora Perder, perder, não vai acontecer Perder, perder, não vai acontecer Essa não Trigger metal, criar ilusão multi-imagem Ah, roubada Eu não sei qual delas é a verdadeira Olha, eu vou te dar uma dica Perder, perder, não vai acontecer Perder, perder, não vai acontecer Ah, vou ter que bater em retirada Vai a algum lugar Desapareceu? Trigger, não Não vai acontecer Usando o burrifo d'água como espelho, eu posso criar várias imagens como eu quiser Dá pro gasto, né? E esse é só um dos muitos truques da manga E você, Ray? A sua maior conquista é que você aperfeiçoou todos os aspectos do seu jogo Infelizmente, essa também é a sua maior fraqueza Ser bom em tudo significa não ser ótimo em nada Por isso, seu estilo vai ser sempre o mesmo Enquanto eu, posso mudar a minha estratégia Dependendo da força do meu adversário Essa é a diferença entre um lutador de ponta e um verdadeiro campeão Tá me dizendo isso tudo? Por quê? Para que você entenda, por que não pode me derrotar? Hã? Será verdade? Eu sou tão previsível assim? A minha habilidade e meus anos de treinamento trabalham contra mim Hã? Por que a Trigger não desiste? Não podemos ganhar Hã? Trigger Obrigado, acho que eu precisava disso Você não é amigo Você só pensa em você E aposto que se tivesse uma chance Me sabotaria na competição Mas não se esqueçam Seremos sempre amigos Haja o que houver Essa é por você, Tyson Eu jamais vou desistir Jamais Chega do Rainbowzinho Vamos nessa Muito bem, Ray Vejo que buscou forças É muita determinação Mas acho que isso não vai mudar o resultado Você não tem chance Não deixe ele te convencer, Ray Você consegue Só precisa pensar direito Só há um adversário sólido E o resto são meros reflexos da superfície da água Então se eu atrair a Trigger Metal pra longe da água A ilusão vai se dispersar E a cara do verdadeiro inimigo vai se revelar Tenho que esperar o momento perfeito Deixa o Jim agir É isso Agora é a minha chance Pega ele de jeito, Trigger O que? Hora de acabar com isso Sem o original Os reflexos devem desaparecer Eu espero Deu certo Consegui Trigger Metal Volta pra lá Tarde demais Trigger A ilusão acabou Já era Essa não Você me preocupou, Ray Mas no final A vitória é minha Trigger Você lutou bem Me desculpe Perdemos Mas eu tentei o máximo Jim Vendaval, espera Pra onde você vai? Já terminei aqui Hã? Não preciso mais lutar com Tyson Só isso Mas Jim Vendaval Você ganhou Uma vitória, Oka Só me mostrou o quanto Ainda preciso trabalhar Espero que o Tyson perceba O quanto é sortudo Por ter um amigo como o Ray Obrigado, Jim Vendaval Perdendo pra você Eu aprendi uma lição preciosa Parece que ainda tem um longo caminho A frente Antes de estar pronto Pra enfrentar o Tyson Nas finais Oi, mãe Max Que saudade Depois nós conversaremos Porque agora eu quero Que você conheça uma pessoa Entendi o recado Estou doido pra ver Quem você recrutou Como o mais novo membro Dos All Stars Cuidado Viu como essa Beyblade é forte? Ela cravou no concreto Como se ele fosse manteiga Max, eu quero te apresentar O seu novo colega de equipe Rick Anderson E aí, Rick Eu sou o Max Aí, garoto Eu só concordei Em vir aqui te conhecer Pra fazer um favor A sua mãe, Judy Tá na cara Que eu perdi a viagem Você não vale a pena É melhor você dar a volta E pegar o próximo avião Pra terra de otário De onde você veio É melhor você ir Que eu perdi a viagem Que eu perdi a viagem Ela é uma pessoa Que eu perdi a viagem A viagem Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri